Seguinte galera, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Família TV Hoje rapaziada, tamo aqui como vocês estão vendo Eu tô meio em cima da bike aqui E hoje rapaziada, a gente tamo aqui pra poder gravar o vídeo da rampa pra vocês, beleza? Então rapaziada, se você não é inscrito, já corre, se inscreve aqui, deixa seu likezão, beleza? Se vocês querem mais vídeos assim de rampa, rapaziada Deixa os comentários aí, beleza? Que a gente vai tá trazendo bastante vídeo de rampa pra vocês Quer vídeo de grau? Comenta também com força aí Se vocês comentarem de verdade, rapaziada, a gente vai trazer pra vocês, beleza? Então segura o vídeozão aí, tá chave, moleque! Transcrição e Legendas por Quintena Coisa Transcrição e Legendas por Quintena Coisa 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 即را a História Então, rapaziada, como vocês viram aí, esse foi o vídeo aí, o vídeo é um top pra vocês aí, beleza? Se você estiver gostando desse tipo de vídeo, vai comentando aqui abaixo, comenta aqui rapidão, arrasta pra baixo aqui rapidão e comenta, tipo, não vai cair o dedo de vocês de comentar, beleza? E nem de deixar o like, vai deixando um like pra nós, beleza? Se você estiver gostando desse tipo de vídeo, comenta muito como eu disse aí, pra gente poder trazer vários vídeos assim pra vocês, beleza? Vamos bater aqui nesse vídeo 20 likes, rapaziada, metinha, tipo, baixa, 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 20 likes nesse vídeo, rapaziada, beleza? A maioria dos vídeos tá batendo 30, 40 likes, então a gente tá pedindo uma meta baixa, rapaziada, aqui. Se bater essa meta, a gente vai trazer mais vídeo aqui na rampa pra vocês, beleza? Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se você gostou, vai deixando um like, como eu disse aí, valeu, um abraço e até o próximo vídeo. Falou e fui! Falou e fui!